Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu vim aqui, né galera, pra vocês que os itens da Nerf voltou, galera, ativa pra vocês ganharem, pessoal. O mapa, né galera, desativou, né galera, aí esses itens já faz algum tempo, né, porque tem uma atualização no mapa, onde mudou o mapa, né pessoal, ou seja, não tinha como mais fazer a missão, né. Mas aí, né pessoal, recentemente, pelo que eu vi, o mapa, né galera, aqui, recebeu uma atualização, onde vocês podem fazer uma missão pra ganhar, né galera, os itens, pessoal. Então, né galera, o mapa mudou, não era mais possível ganhar os itens, mas agora voltou, né galera, em uma atualização, né galera, teve uma atualização aqui, onde vocês podem ganhar, né galera, os itens. Não é a mesma missão, mas ainda assim é fácil ganhar, tá bom? Então, link do mapa tá na descrição. Pessoal, eu sei que não é todo mundo que sabe desses itens, mas eu sei que também muita gente ganhou, mas eu tô gravando, né pessoal, porque os itens voltou e são itens bem legais pra se ganhar, né, quem não ganhou vai poder ganhar agora. Então, você vai vir no mapa, galera, você vai clicar aqui no ticket, tá bom? E aqui, pessoal, você vai clicar em acessório. Galera, tem vários aqui, né galera, itens, né, só que acontece, só os dois primeiros aqui, né galera, que tá escrito o GC, que é o boné e o óculos da Nerf, né pessoal, que são itens pra você usar em qualquer mapa do Roblox. Os demais aqui, pessoal, são só itens para o mapa da Nerf, tá bom? Como vocês podem ver, né galera, os itens aqui, o GC que vocês ganham, é mil tickets cada um, tá bom? Só que galera, tem uma forma de você ganhar, né galera, aqui um deles, sem precisar, né galera, comprar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão vir no mapa, e aqui vocês vão vir para o portal, como vocês podem ver esse portal aqui. Vocês vão ser teleportados pra essa parte, né galera, vocês vão vir aqui, e vocês vão interagir com essa paradinha aqui. A hora que vocês interagir, pessoal, vocês vão ganhar a conquista, como vocês podem ver, e vai tá ganhando, né galera, aqui, o item número 1. Como vocês podem ver, só interagir, você vai ganhar a conquista, vai ganhar o item número 1, tá bom? Então, ou seja, você não precisa, né galera, aí, ganhar, né galera, mil tickets pra comprar esse item na loja, porque vocês conseguem, né galera, ganhar só fazendo isso, tá bom? Então, pra ganhar o item número 1, é só vocês fazerem isso, e vocês, né galera, vão ganhar aqui, né galera, como vocês podem ver, o óculos da Nerf, né galera, que seria a Valkyria da Nerf, né? Então, muito simples e fácil. Agora, galera, é o seguinte, pra ganhar o outro item, né galera, que seria o boné, você vai ter que comprar ele, e é mil, né galera, tickets aqui. Vocês começam com 500, tá bom, pessoal? Eu já tenho aqui mais, né pessoal, porque eu já farmei aqui pra ser mais rápido, tá bom? Vocês vão vir nesses mini-jogos aqui, vocês podem jogar, né pessoal, aí, com dois players, né, ou, né galera, jogar com um player, que só seria você. Você seleciona qual vocês querem, né pessoal, se for dois players, vocês vão ter que vir, né galera, você e mais um player, e o outro aqui, né pessoal, seria um player. Então, vocês vêm aqui, vocês vão esperar o tempozinho aqui acabar, e vai começar, né pessoal, aí, o mini-jogo. Galera, é o seguinte, pra ganhar os tickets, é por Haldi, então quanto mais Haldi vocês conseguirem alcançar, mais tickets no final vocês vão ganhar, tá bom pessoal? É o seguinte, vocês vão começar aqui, vocês, né galera, vão clicar nessa paradinha aqui da arma, tá bom? Aí vocês vão equipar. E aqui em cima, pessoal, ó, tem o Haldi que você tá, e aqui desse lado seria a vida da paradinha ali que vocês têm que proteger. Então pessoal, quando aquela paradinha ali chega em zero, vai acabar o Haldi, e aí você vai ganhar, né galera, os tickets aí, né, de acordo com o seu Haldi que você tá. Eu tô no Haldi nível 1, tá bom pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, eu preciso de mais 100, né galera aí, de ticket. Então pessoal, basicamente, eu preciso ficar aqui, né galera, 1 ou 2 Haldi pra ganhar, né galera, os 100 tickets, tá bom? Então, o que eu vou fazer, galera, vocês vão eliminando essas paradinhas aqui, conforme vão vindo, porque essas paradinhas aqui, pessoal, acertam a dano aqui. E aí, né pessoal, pra vocês, né galera, ficarem com mais Haldi, né galera, aí vocês têm que eliminar essas paradinhas aqui, ó, tá bom? E aqui em cima, tem um tempozinho contando, tá bom? E cada Haldi, né galera, que vocês conseguem, né galera, mais, vai aumentando a dificuldade. Ou seja, pessoal, conforme o Haldi vai aumentando, né pessoal, aí, a dificuldade também. Então, galera, vocês eliminam essas paradinhas que ficam, né galera, acertando o dano aqui, né galera, pra vocês continuarem, né galera, por mais Haldi aí. Como eu disse, quanto mais Haldi vocês conseguirem, né pessoal, mais tickets vocês vão ganhar, tá bom pessoal? Então, eu vou estar esperando o pessoal aqui, ó, essas paradinhas virem aqui atacar, né galera, pra poder, né galera, terminar aqui o resto da vida que tem. Pra acabar a partida, né pessoal, aí, e eu poder ganhar, né galera, os pontos que faltam, tá bom? Então, vai acabar aqui rapidinho, porque tem bastante, né galera, agora, e a dificuldade aumenta, né? E aí, pessoal, quando acaba, o que que acontece? Vocês, né galera, vão acabar fim de jogo, mas o que acontece? Vocês continuam na partida, tá bom? Ó, como vocês podem ver, fim de jogo, acabou aqui, e eu vou ganhar, né galera, o ticket de acordo com o Neville, ó, como vocês podem ver, ganhei 300 aqui. Pelo que eu entendi, pessoal, a cada nível que você tá, é 100 pontos, tá bom? Então, eu tava no nível 3, eu ganhei 300. Então, eu já ganhei 300 tickets, vai começar novo Haldi, como vocês podem ver, do zero. Mas, né galera, vocês não precisam ficar aqui, agora é só vocês clicar aqui pra sair do jogo. E aí, né pessoal, clica aqui em sim, e vocês vão, né galera, voltar lá pro início, tá bom? E aí, né pessoal, depois que vocês juntarem, né galera, a quantidade necessária pra comprar o outro item, né pessoal, que seria o boné, Porque o óculos da Nerf, vocês ganham conversando lá, né pessoal, com aquela paradinha. Então, eu já juntei aqui, né galera, os mil necessários, vou clicar aqui em play, né galera, pra voltar no jogo. Agora, galera, que vem, né pessoal, como vocês podem ver, eu tenho 1200, né galera, ticket, vou clicar aqui na paradinha do ticket, E vou clicar aqui, né pessoal, pra comprar o boné, vou clicar aqui, né galera, e vou comprar o boné. E aí, né galera, como vocês podem ver aqui, ó, eu ganhei a conquista, né galera, do boné, tá bom? E aí, eu ganhei, né galera, o outro item, que era o boné, tá bom? Então, muito simples, né galera, fazer a missão, não tem dificuldade, tá bom? Então, é só fazer isso, como eu sei, pra vocês, pra vocês poderem ganhar os dois itens, tá bom? Então, ali, né galera, comprando o boné, você vai ganhar aqui, né galera, o boné da Nerf, como vocês podem ver, tá bom? Eu não sei por quanto tempo esses itens vão ficar ativos pra ganhar novamente, então aproveita, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui, e nós se vejamos no próximo vídeo.